E a história de hoje é o gato e o rádio. Hum, Pimpão. Pimpão era um gato malhado dos olhos amarelos que vivia lá na beira do rio Amazonas. Nossa, ele vivia levando um cafuné, ganhando um pãozinho com peixe, mas o que ele gostava mesmo era de se espichar pertinho da janela. Lá, ele conseguia ouvir o chiado, o chiado do rádio. Nossa, mas às vezes ele ficava entristecido, porque os outros gatinhos passavam pela janela e gritavam, Pimpão, gato bobão. Ah, como ele ficava triste. E nesse dia ele decidiu, eu vou para uma caçada agora, nunca mais quero ser chamado de gato, Pimpão. Pimpão, preguiçoso. Ah, e aí ele saiu decidido a fazer isso. Caçou, caçou por toda a casa. Hum, encontrou até alguns insetos. Mas na hora de comer, eca, ele pensou. O que ele queria mesmo? Era um pãozinho com peixe. Nossa, ele já não sabia o que fazer. E mais uma vez... Os gatos não perdoaram e mais uma vez pela janela gritaram, Pimpão, gato esquisito. Fiquei perto dessa caixa ouvindo um som esquisito. Pimpão ficou muito chateado e decidiu naquele momento. Vou a uma caçada agora na floresta. Então ele saiu em disparada. Chegando na floresta, ele caçou passarinho, rato do mato, besouros, insetos, enfim. Mas na hora de comer, nossa, dava aquela saudade do pãozinho com o peixinho. E tudo o que ele queria era ouvir um chiado de rádio. Quando de repente, ele começou a sentir o cheiro de café e ouvir um chiado. Chiado? Chiado de rádio. Então ele avistou uma casinha e chegou, se aproximou da janela. Nesse momento, aquele chiado, hum... Ele ouviu uma voz assustadora, que dizia que uma barreira de uma barragem tinha explodido. E agora, um enchente na cidade. Ele saiu correndo desesperado. Avistou os gatos e avisou. Precisamos fugir agora. Um enchente se aproxima. Os gatos não deram importância. Afinal de contas, eles achavam que Pimpão era um gato bobão. Mas quando Pimpão disse, barragem, vem muita água. Água que molha a gente. Como o gato não gosta de água. Aí sim, eles ouviram Pimpão. E aí Pimpão começou a correr e eles corriam atrás de Pimpão. Chegando na cidade com aquele alvoroço todo, toda a gente começou a olhar. Assustados. E começaram a seguir o bando de gatos. Isso, eles perceberam que algo estranho estava acontecendo. Pimpão corria na frente, os gatinhos corriam atrás e toda a gente corria atrás deles. Eles subiram em um morro. Ao chegar lá em cima, eles avistaram a enchente, inundando toda a cidade. Nossa, que triste. Pimpão estava muito triste. Muito triste. Quando, de repente, chegou uma gatinha. E a gatinha disse assim pra ele. Alegre-se, Pimpão. Você foi o nosso herói. Ah, e em meio àquela correria, eu não esqueci. Eu trouxe o seu rádio. Pimpão ficou muito feliz. Pimpão ficou muito feliz. Enfim, o seu rádio. Um conforto para ele. E foi assim que Pimpão, de gato folgado, passou a ser um gato bem informado. Então, crianças, vocês acabaram de assistir, de ouvir a história do gato Pimpão. De gato folgado, ele passou a ser um gato bem informado. E é esse o assunto da nossa aula de hoje. A comunicação. É a comunicação. É suma importância pra nossa vida. Já pensou se a gente não conseguisse se comunicar? Não consigo nem pensar nisso. Comunicar-se é muito importante. Nós precisamos nos comunicar. Se a tia Cliva estivesse aqui agora, nós estaríamos conversando, nos comunicando. Mas hoje, ela está em uma consulta médica. Então, a tia está se comunicando com vocês através desse vídeo. Vocês vão assistir em alguma telinha. Ou da TV, ou do tablet, ou do computador. Enfim. A comunicação, para que ela aconteça, precisa que alguém transmita uma mensagem e alguém receba. A tia está conversando, falando com vocês, passando várias informações. E vocês vão receber. Eu estou transmitindo e vocês recebendo. Assim acontece quando vocês estão em casa com a mamãe, com alguém. Conversando, vocês estão trocando informações. As informações vão e vêm. Vocês transmitem e também recebem. E, para nos ajudar nessas comunicações, nós temos os meios de comunicações que vocês conhecem. Há muito tempo atrás, que eles foram criados, inventados. E, com o passar do tempo, eles foram mudando, né? Tudo foi se modernizando. Por exemplo, esse aqui é o aparelho de telefone fixo. Isso, ele é fixo. Ele possui esse fio e ele fica lá na sua casa, na casa de alguém. E fica lá, fixo. Ele não sai dali. Para usar, eu preciso ligar para alguém. Mas, quando o tempo foi passando, as pessoas criaram o aparelho móvel. É, o celular. Que vocês conhecem muito bem, não é mesmo? E, até mesmo, esse telefone fixo, só que sem fio. E, sem fio, as pessoas conseguem andar pela casa e ir falando com ele. Então, tudo foi melhorando. O aparelho de som também. Nem sempre ele foi assim. Ou, antes desse tipo aqui, existia a vitrola. É, depois o tempo foi passando. E ele foi se modernizando e ficou assim. Hoje em dia, já existem tantos aparelhos de som, não é mesmo? Modernos, com aquelas caixas de som bem potentes. É, então, o aparelho de TV também. Antigamente, as TVs, elas tinham um fundo bem largo. E eram bem pesadas. Ah, elas também não eram coloridas, não, viu? Elas eram com a imagem preto e branco. Mas, era novidade. Todo mundo amava assistir TV nesse tempo. Porque era uma grande novidade. Hoje em dia, aqui as TVs, elas mudaram. Já estão assim, mais fininhas. É, com a tela maior. Imagem colorida. Tem até controle remoto que a gente fala e aciona o comando. Nossa, como tudo foi mudando, não é mesmo? Os computadores mesmo. Eu acho que vocês já viram na TV. E tem gente que ainda tem em casa aqueles modelos mais antigos. que parecem uma TV, só que é bem largo assim o fundo. E ele é bem pesado. Ah, ele também vem com a caixa, não é? A CPU, bem pesadinha. Hoje em dia, já existem vários modelos. Modelos portáteis, mais leves. E também existem os laptops. Não é? Os notebooks, que vocês conhecem muito bem. Já sabem mexer. Então, tudo isso foi ajudando, fazendo com que as pessoas consigam se comunicar com todo mundo. É. Quando usamos a internet, nós conseguimos obter informações de todo o mundo. De todos os países. Se alguém quiser passar uma mensagem, é só colocar ela na internet, não é mesmo? Ah, antigamente era muito, muito, muito usado as cartas. Era uma comunicação muito importante, que ainda é. Olha, as pessoas escreviam suas cartas, colocavam em um envelope. Escreviam o destinatário, que era para onde essa carta estava sendo enviada. Tinha que ter o nome da pessoa, o endereço, a que mesmo a tia colocou. Hum, eu escrevi uma carta para minha vovó. Então, o destinatário é ela que vai receber. Então, a tia colocou aqui Luísa Serafim. Que é o nome dela. Lagoa do Ouro Pernambuco. É a cidade onde ela mora. Também aqui vem o CEP. É uma numeração que cada rua da nossa cidade, de todas as cidades, tem essa numeração. Então, o CEP sempre vai ser de uma rua específica. Aqui tem o nome da rua, rua Joaquim Ribeiro, número 50. E do outro lado do envelope tem o remetente, que é o nome da tia Jéssica. Porque eu estou mandando, estou mandando uma carta para minha vovó. Então, aqui tem o meu nome, completo. Maria Jéssica Torres de Melo. A cidade em que eu moro. Meu endereço, Aracaju Sergipe. O CEP da minha rua. O nome da rua, rua das flores. Número 26, centro. Então, ao mandar uma carta, nós estamos escrevendo um texto para alguém. Ah, mas para enviar, precisamos levá-la até o correio. Até hoje, tem muitas correspondências que chegam pelo correio, não é mesmo? Principalmente as faturas. Faturas de cartões, algumas continhas, mas ainda tem gente que manda a carta. E como hoje em dia ficou mais difícil, quando a gente recebe uma carta, a gente fica muito feliz. Muito feliz, porque dá um pouquinho mais de trabalho. Já que hoje em dia, a gente se comunica muito pelo celular. E no celular, nós encontramos o quê? Alguns aplicativos para a gente se comunicar de forma rápida. É o WhatsApp, por exemplo. Num instante, a gente vai aqui e manda uma mensagem. Manda uma mensagem até para muitas pessoas. Faz até um grupo da família. Alguns de vocês ainda não usam, mas vocês veem a mamãe e o papai se comunicando pelo WhatsApp, pelo celular. Então, essa comunicação pode existir de várias maneiras. O gato Pimpão, por exemplo. Ele ouviu a notícia da enchente através do rádio. Então, o rádio é um meio de comunicação que transmite só o quê? O som. Nós ouvimos. Já a TV. A TV, ela nos transmite a imagem e o som. Então, nós podemos ver e ouvir. Assim como o computador. O computador também. A gente está vendo e está ouvindo. É, porque ele também tem essa função. O telefone fixo, nós estamos o quê? Ouvindo, é quem está transmitindo uma mensagem. Na carta, nas revistas. Nos jornais escritos, nós temos ali um texto que nos transmite mensagens, notícias. Nos deixam informados. Não é à toa que a gatinha disse lá para o gato Pimpão que ele precisava ficar mais animado, se animar. Afinal de contas, ele passou de gato folgado para gato bem informado. Porque os meios de comunicação, assim como o rádio, nos transmite várias informações. Nós ficamos bem informados de tudo o que está acontecendo pelo mundo. Isso, sabendo tudo o que acontece à nossa volta. Já pensou, se o gato Pimpão não tivesse ouvido a notícia da enchente, poderia ter acontecido uma tragédia, mas ele ouviu e conseguiu salvar a todos. Pois é, crianças, para que vocês percebam a importância da comunicação. Ah, mas para comunicar-se, às vezes você está em casa, está com a mamãe. E está lá, sentiu até uma fominha, mas não quis falar, ficou com preguicinha de falar. A mamãe vai adivinhar. Não, 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 não. Nós precisamos conversar com as pessoas. Ouvir e falar. Isso mesmo. Quando a gente aprende a ouvir e a falar, a comunicação, ela flui de uma maneira, olha, sensacional. Nos ajuda no nosso dia a dia. A gente começa a compreender o que as pessoas estão sentindo. E a passar o que nós sentimos também. Às vezes a nossa coleguinha está chateada, a gente nem sabe porquê. Então, precisamos ouvir, entender e assim poder ajudar. Viram como a comunicação é muito importante para a nossa vida? Agora, procura aí na casa de vocês quantos meios de comunicação vocês têm. Eu tenho certeza que vocês têm muitos, não é mesmo? Muitos. Ah, não esqueçam. TV, rádio, tablets. Ah, e converse também aí com a mamãe, com o papai, com quem estiver aí com você. Sobre os meios de comunicação. Sobre a importância deles na nossa vida. E assim termina a nossa aula de hoje. Um beijo no coração, crianças. Agora chegou o momento da nossa agenda, crianças. É isso mesmo, na nossa aula de história, meios de comunicação. Vocês vão receber uma apostila com conteúdo e uma atividade em folha. Ah, se possível, cole o conteúdo lá no caderninho de vocês. Certo? Um beijo no coração. Tchau.